A pata ela não vai estar completamente higienizada, não tem como higienizar 100% a pata de um cachorro, né? Você não vai deixar ela mergulhada no álcool ali, então sempre vai ter muita sujeira, muita bactéria na patinha do dog. Você não pode simplesmente molhar a patinha na tinta extensa e colar na pele e sair tatuando por cima. Essa pele vai estar suja, vai estar com bactérias, não vai ser legal fazer isso. O que eu te aconselho? Pega, molha a patinha do dog na tinta extensa e bota no papel. Tira a xerox daquilo, tira a cópia daquilo, tira o extensa ou coloca lá na impressora de extensa, na impressora térmica, cola na pele e tatua. Mas colocar direto na pele e sair tatuando por cima é completamente anti-higiênico. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. A patinha do cachorro não vai estar limpa o suficiente para você fazer isso e sair tatuando por cima. A patinha do cachorro não vai estar limpa o suficiente para você fazer isso e sair tatuando por cima.